Doutora Paula, na última segunda-feira, a Polícia Civil, em especial a Delegacia Especializada da Defesa da Mulher, realizou a prisão de um indivíduo de ter cometido um crime de homicídio no ano de 2019, doutora Paula? Isso mesmo, Pedro. Essas investigações iniciaram em abril de 2019, com o desaparecimento da vítima, que foi identificada depois de um tempo como sendo a Luciene. Então, foram ouvidas várias testemunhas, esse inquérito, na verdade, iniciou-se lá na primeira DP, e a partir do momento que nós verificamos que esse sujeito poderia não ter aceitado o relacionamento homoafetivo da mãe, nós trouxemos na investigação para a Delegacia da Mulher, e verificamos que realmente ele foi o executor desse homicídio. Então, no caso, a vítima, que inclusive foi encontrada apenas alçada dessa mulher, ali na Fazenda Rancho Verde, nas remediações, então essa vítima, ela tinha um relacionamento homoafetivo com a mãe do suspeito, doutora? Pelo que as testemunhas disseram, sim. Então, ela possivelmente teve um desentendimento com esse investigado, que não quis, permaneceu em silêncio, ele não quis dar detalhes do fato, ressaltando que a Polícia Civil está também à procura da mãe do suspeito, que teve participação na ocultação do cadáver, que é um outro crime, e pode também ter tido participação nesse homicídio. A Polícia Civil acredita que esse crime tenha acontecido na presença da mãe do suspeito, que na ocasião era convivente aí da vítima, doutora? Sim, pelo que a gente teve, colheu essas informações, que eles estavam na mesma residência, e durante a madrugada, esse investigado, teria dado golpes de faca nessa vítima, e teria ocultado o cadáver nessa zona rural, e encontraram também uma faca. Então, possivelmente, porém, pelo estado de decomposição, não foi dada uma causa determinante, porém, tudo indica que ele usou essa faca e ceifou a vida dessa vítima. Então, a polícia, após a realização aí da prisão do suspeito, do autor do crime, poderá indiciar a mãe aí do suspeito, doutora? Sim, ele foi encaminhado, né, está à disposição da justiça, o relatório do inquérito contra ele já foi concluído, né, pelo crime de homicídio qualificado, com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e a ocultação de cadáver. A mãe, a priori, foi indiciada também pela ocultação de cadáver, e podemos, se nós tivermos novas informações, podemos sim, né, instaurar um novo procedimento complementar contra a mãe, pela participação no homicídio. Agora, vale a pena ressaltar, doutora Paula, o empenho da Polícia Civil, que nunca desistiu desse caso, em virtude de que esse fato aconteceu no ano de 2019, e a Polícia Civil agora apresenta para a sociedade o criminoso, para que o mesmo possa responder na justiça. Felizmente, né, tivemos êxitos de concluir essa investigação, que não foi fácil, né, lembrando que foram encontradas somente a ossada da vítima, e teve um trabalho, né, da Politec, né, que identificou através do filho da vítima, né, que realmente se tratava dessa mulher desaparecida em Cáceres, e a gente sabe que não é fácil, né, colher elementos de informação para a prisão. Porém, felizmente, né, tivemos esses elementos, né, a mês agora, nesse início do mês, para efetuar a prisão preventiva desse suspeito, esperamos que ele seja condenado e que ele passe pelo júri popular. E aqui na delegacia, doutora, ouvido pela autoridade policial, o que ele disse? Ele confessou o crime? O suspeito ontem, ele permaneceu em silêncio, né, ele não quis dar detalhes do crime, e ele vai ser passado agora, depois do almoço, pela agência de custódia, e vai responder, né, agora a ação penal, o Ministério Público tem cinco dias para oferecer a denúncia, e esperamos que ele seja, fique preso, né, até a sentença. É importante dizer que a mãe do suspeito se encontra em local incerto e não sabido. Isso mesmo, até o momento, né, a mãe dele não compareceu para prestar depoimento, então nós estamos, sim, né, à procura dela para dar esses detalhes, né, do que realmente aconteceu no ano de 2019, que levou, que culminou, né, na morte da vítima. O suspeito, o autor do crime, já se encontra preso à disposição da justiça? Sim, ele foi encaminhado ontem, né, para a cadeia pública de Cáceres, e será agora, ficará à disposição do Poder Judiciário para responder esse processo criminal preso.